E bom galera, tô aqui com mais um vídeo pro nosso canal E dessa vez aqui eu vou tá trazendo aqui pra vocês uma novidade muito legal Que é sobre a Ultimate Customized do Five Nights at Freddy's É o seguinte, saiu a página oficial dela na Steam Mas não pra baixar ainda O game estará disponível aqui pra baixar no dia 29 de junho É esse mês ainda galera, esse mês E tá saindo, sairá um jogo próprio, ou seja, FNAF 7, como eu disse Quem duvidou de mim, não deveria ter duvidado Beleza, então vamos estar analisando o trailer, né Já faz um tempão que já tá aqui nessa página na Steam Mas fazer o que queira O game vai ser grátis galera Se você olhar bem É... Cadê? Vai tá aqui ó É... Aqui ó Gratuito para jogar robôs difícil, terror e indie galera Beleza? Manda outro vídeo começar, não se esquece de deixar aquele like maroto Se inscrever no canal Porque assim você ajuda muito, contribui bastante Vambora Olha o Dauka, aí o Dauka Eita, tem como customizar os Cristórios Ele acabou de falar aí ó A challenge Você pode escolher a dificuldade deles Olha o Fred Olha pra comprar lá os bichos Olha o Puppet O Fred entrou aí Olha o Old Man com sequência Dá pra ver o que que vai fazer Ai Olha o Deep Scare O Rockstar Foxy Olha o Balloon Boy Eita A Didi velho O que é que tá falando? Olha que foda velho Então aqui temos algumas imagens também Vou tá analisando elas Dá pra ver aqui velho Olha que foda velho O Rockstar Fred Tá foda pra caramba Onde que é Night Marioni velho Olha o foda do Fred Mano Ali atrás Tipo Oi Aqui velho Olha o Nightmare Bombão Agora que eu venho lá no canto É, dá um escritório Ai que foda velho Do Sister Location E FNAF Eita E FNAF 6 Tá aqui No lugar do Fredzinho Que tá aqui na mesa Tem um bombom velho É Aqui tá Security Puppet Aquele Egg Baby Eu acho que eu vou Do FNAF 6 E o resto do Sister Location Eu acho que eu acho que aparece na capa do The Fort Closet O novo livro Ó Aqui também eu já tinha visto Porque passou Olha só velho Olha que toitica Não tem um escritório Do FNAF 4 É sério isso Scott Tá né Mas deve ser foda de jogar É mas aqueles dele Tavam bloqueados Lá pro Daw É só uma pena Eu não sei como é que desbloqueia eles Às vezes É cada vez que você passa De uma noite Né Eu ainda não sei direito Olá Foxy Rockstar Foxy Olha só velho Então Não Não Velho Vai estragar a surpresa Fica aí ó Então ele vai te dar Mais 1% de energia Ah Fica aí parado Mais 1% de energia Vai aumentar A sua temperatura Pra 60 graus Que é normal Ele vai te dar Mais 10 pescões Agora passa Ah Ela só apareceu no trailer Olha que da hora Do FNAF 3 1 da manhã Já tem uns bicho lá Deve ter colocado Já no vídeo Olha que foda Muito foda E foi a gente Fica olhando pra gente Estalada Olha só Pra O modo Que Valor de pontos Calma aí Calma aí Valor de pontos Então vai ter pontos No jogo Então Talvez Galera Cada vez que você passe Dependendo da dificuldade Que você põe O valor é esse Não sei direito Vai ser o tal valor Pra você conseguir Desbloquear o escritório Talvez Ai que foda Eu quero ver O que que os Trash E quem vão fazer Olha só Velho A Jack O Tica E o Fred Velho O Fred O Fred Ah velho Tá muito bem feito Parece o Monster Hat De final Olha só Pra comprar os brinquedinhos Pra comprar o bonequinho Da Baby Do Bonnie E do Mango Né velho Olha só O Toy Fred Jogando Five Nights With Mr. Hugs Como é que será Que vai jogar Não sei Como o Toy Fred Esse minigame Não sei direito Se tem um jeito Ela só então Showtime Do Funtime Foxy Né velho Mas esse foi o vídeo Galera Só mostrando Se você gostou Não esquece de deixar Que é like maroto Valeu Falou E fui Boa Boa Boa